Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o garimpo do mês. É aquele vídeo que eu faço o garimpo do garimpo, que lá no meu Instagram eu faço garimpo toda sexta-feira, eu vou pro shopping e aí eu entro numa loja e separo algumas peças que na minha opinião valem a pena, tipo ou pelo valor ou pelo estilo, às vezes é difícil de encontrar, enfim, eu saio fazendo aquele garimpo lá pelo Instagram. Se você não me segue por lá, já dá o convite, vai lá, me segue que lá você vai ver o garimpo toda sexta-feira. Nesse vídeo aqui eu peguei as principais peças do garimpo de sexta e eu tô colocando aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, bora lá. A primeira peça é o seguinte, teve um garimpo que eu fiz lá, que eu fiz o garimpo focado em roupas pra academia. E aí a peça que eu quero destacar aqui nesse vídeo aqui no YouTube, foi uma das peças que eu mostrei lá no garimpo, é esse look aqui. É o seguinte, eu coloquei essa camisa, essa camiseta, ela era sem manga, da Nike. E cara, ela, eu gostei dela porque ela era estilo oversized, sabe? E aí, não é que ela era oversized, deixa eu me expressar melhor aqui. Ela era, tipo, uma long line, que ela era mais compridona, sabe? E aí ela é legal, tipo, eu gosto, eu não curto muito treinar com camisa, sabe? Camiseta que é muito curta, sei lá, me incomoda. E aí, tipo, até o comprimento normal, às vezes eu, tá, vai, mas assim, quando eu encontro uma que é um pouco mais comprida, eu curto mais. E essa aqui, ela era nesse modelo. E aí eu coloquei por baixo, essa calça que eu coloquei, ela não é uma calça leg, nem uma calça de compressão. Essa é uma calça que é segunda pele. Essa calça, ela geralmente é usada pra lugares muito frios, sabe? Ou dias muito frios, ou pra lugares muito frios, porque o objetivo dela é te esquentar. E não necessariamente você tá com uma calça que pode ser que, é... Vai te atrapalhar ali, fazer o exercício, sabe? O treino que você vai fazer, de repente é de corrida, e aí, de repente, uma calça muito larga pode te incomodar, ou uma justa te incomoda, enfim. O objetivo dessa calça aqui, essa segunda pele, é ela esquentar. Eu tô até pensando em comprar uma pro intercâmbio, que eu já falei com vocês lá pelo Instagram, que eu vou fazer intercâmbio em janeiro, lá pra Europa. E aí, eu tô pensando em comprar uma segunda pele, uma calça e uma camisa segunda pele. Se eu comprar, eu vou mostrar pra vocês lá pelo Instagram. E aí, enfim, o objetivo dessa calça é esse. E aí, eu coloquei por cima essa bermuda, que é uma bermuda de moletom da fila. Dá uma olhada como ficou bem legal. E aí, é o seguinte, eu curto, assim, esses looks, ou com calça leg, ou calça de compressão, ou até essa segunda pele, quando tá com uma bermuda por cima. Eu acho que fica mais interessante. E aí, mas enfim, tem a galera que gosta de usar essas calças mais justas, mas sem estar com a bermuda por cima. E aí, pra essa galera que curte usar dessa maneira, é interessante, pelo menos, usar com uma camiseta que seja comprida. Cumprida, estilo essa aí, porque, não, se não ficar marcando, aí não fica tão... Enfim, eu, a minha concepção é que não fica legal. E aí, enfim, me diz aí nos comentários, vocês curtem calça leg pra treinar, ou calça de compressão, ou segunda pele? Me diz aí nos comentários, qual é a sua opinião em relação a essas calças? Eu confesso que eu tô querendo uma dessa pra viagem, até porque eu pretendo, no intercâmbio, não deixar de treinar. Então, eu preciso de uma dessa, porque eu vou... Vai ser o auge do inverno lá. Então, vamos lá. E esse tênis, ele não tava no garimpo, porque esse tênis, ele era meu mesmo. Mas, enfim, pra galera que quiser saber, ele é o Nike Revolution 4. Cara, eu gosto muito desse tênis pra treinar. E aí, teve o próximo garimpo de sexta, que eu peguei e mostrei o Nike Revolution 5. Dá uma olhada. Eu gostei, tem de várias cores lá no site, mas eu gostei dessa aí, que é o preto com branco. Eu tô afim de um tênis, assim, mais minimalista pra poder treinar. Tipo, esse look anterior que eu mostrei aí, desse garimpo, com esse Nike aqui, o Revolution 5, ia ficar muito irado, né? E aí, enfim. Esse aqui também foi uma peça que eu coloquei no garimpo. E assim, o valor desse tênis tá R$270,00, R$280,00, até o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Cara, eu me amarrei demais nesse tênis aqui. Me diz aí, se vocês gostam de tênis com uma pegada mais minimalista, ou vocês já preferem um tênis, sabe, com uma pegada mais colorida, me diz aí qual é o estilo de tênis que vocês gostam de treinar. E aí, galera, é o seguinte. Se você quiser comprar alguma dessas peças e tal, às vezes vocês vão nos comentários e me perguntam, ah, Thiago, de onde é essa peça e tal? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, uma lista com os links dessas peças aqui. Mas, se você quiser, você também pode assistir esse vídeo aqui, lá na plataforma da Hack Zoom, que eu também vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. E lá, conforme eu vou mostrando as coisas aqui, na mesma hora já vai aparecendo, se você estiver assistindo pelo computador, vai estar aparecendo do lado o link dos vídeos, ou se... dos vídeos não, o link das peças que eu vou falando, ou se você estiver pelo celular, vai estar aparecendo embaixo, beleza? Então você pode assistir esse vídeo por lá também. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E aí, cara, dá uma olhada nesse próximo look aqui, vamos lá. Primeira coisa, essa camiseta, eu gostei bastante dela, do caimento dela, tinha um caimento legal. Embora ela seja de tecido sintético, e eu não curto muito treinar com tecido sintético. Sei lá, em mim, eu não sei o que acontece, mas geralmente eu fico... Eu acho que eu começo a ficar fedendo, me esquenta muito. Eu prefiro treinar com camisa de algodão, com camiseta de algodão. Mas, enfim, pra quem curte o tecido sintético, tá aqui essa daqui, achei ela... A cor dela bem legal, ela vestia muito bem. Mas aí o que eu quero mostrar aqui também é esse short. Dá uma olhada. Ele já tem ali... Ele tem um short de compressão por baixo. Ou uma cueca de compressão, ou uma cueca... Long... Não, long... Como é que é o nome dessa cueca, gente? Long esportiva. Que é essa... Que tem uma cueca que geralmente ciclista usa. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre modelos de cueca, e eu falo sobre essa long esportiva. Mas, enfim, esse short já vem com essa cueca, ou esse short de compressão por baixo. E olha só como é que fica bem legal. Tipo, ele é bem confortável pra dia que você vai treinar a perna. E aí, de repente, dependendo do exercício que você vai fazer, ou perna, também tem uns aparelhos lá que, às vezes, é peito. E aí você senta e você fica, às vezes, com a perna muito aberta. Enfim, é o tipo de short, porque ele é curto, mas ele por baixo, por ter esse de compressão, esse mais comprido, então, assim, você fica mais confortável, que não vai ficar aparecendo a sua cueca. Ou se você tiver alguma cueca... Se não for uma cueca box, de repente, sei lá, uma cueca slip, não sei se é o estilo de cueca que você gosta. E aí, de repente, né, não fica nada escapando ali do seu short, que aí não é legal. Enfim, e aí, esse foi o segundo look que eu coloquei aqui nesse vídeo aqui de garimpo do garimpo. No dia que eu mostrei lá no Instagram, tinham outras peças. E aí, bora para a próxima... Ah, tá. E aí é o seguinte, galera. Vocês começaram a me pedir, vocês falaram, ah, Thiago, faz um vídeo maior, os seus vídeos são muito curtos e tal, então, vou fazer o teste desse vídeo aqui um pouco maior. E para isso, além das peças do garimpo de sexta, eu vou colocar aqui algumas peças do Quarta 3 em 1, que também é um quadro que eu faço lá no IGTV, no Instagram, que é que toda quarta-feira, vocês me sugerem uma peça de roupa e eu monto três looks diferentes usando essa peça de roupa. E aí, alguns desses looks eu vou botar aqui nesse vídeo também, beleza? E aí, vai lá. E vocês vão me dizendo aí se vocês curtiram esse vídeo um pouco mais longo ou se vocês preferem os vídeos mais curtos. Vamos testando. Eu vou testando lá de cá e vocês vão me dando o retorno do lado daí, beleza? Então, vamos lá. O próximo look, ele não foi de um garimpo de sexta, mas ele foi do Quarta 3 em 1 que foi. Essa calça, cara, essa calça, ela parece ser uma calça tipo de sarja, algum tecido diferente, mas não, ele era um jeans, mas era um jeans bem fino. Essa calça aí, tipo, um jeans mais lustroso, sabe? Que tem um brilho ali. Cara, ela vestia muito bem e essa calça aqui, na minha opinião, ela é uma ótima calça para sair, ok? Mas ela é uma ótima opção para trabalhar. Então, de repente, você trabalha no escritório, TI, cara, essa calça aqui é uma ótima opção, por quê? Ela é uma calça que você vai sair daquele jeans tradicional do azul, então vai te dar um pouco mais de estilo no trabalho e é uma calça de cor escura. E assim, trabalhar como é uma calça, ou as roupas de trabalho, são roupas que a gente, sabe, bate, usa, sei lá, mais de uma vez por semana, então é legal ser uma calça, sei lá, ser peças assim, escuras, que não vão sujar tanto, ou quando sujarem, não vão aparecer tanto a sujeira. Então, essa calça, eu acho ela uma ótima opção para trabalho, mas aqui eu montei num look para sair. E aí, eu coloquei essa camisa de seda, de botão, de manga curta. Galera, eu me amarrei demais nas estampas, umas estampas geométricas, está vendo? Esse amarelo, meio mostarda, eu gosto muito dessa cor, tanto é que aqui no canal, vocês pararem para ver a arte do canal, thumbnail, geralmente eu coloco esse tom de amarelo, meio mostarda. Enfim, gostei muito. E essa camisa, essa camisa de, eu falei seda, gente? Não, é viscose. Se eu falei seda, está errado, é viscose. E aí, ela é uma ótima opção agora para o verão, já tenho falado direto aqui, né? Às vezes vocês ficam me perguntando, pô, Tiago, queria uma dica de look aí para o verão, para não passar muito calor. Cara, essas camisetas, essas camisas de viscose, são ótimas para agora, para o verão, por quê? Dependendo da ocasião, você pode deixar dois botões abertos, ou até três, mas assim, galera, fica muito esperto nesse lance dos botões abertos, do lugar que você está. De repente, se você está em um jantar e tal, não rola você deixar dois botões abertos, tem que ser um, porque, né? Senão, você vai passar uma imagem de, tipo, cara, você está se achando, e aí não é legal, sabe? Se exibindo muito, não é interessante. E aí, outro look que eu coloquei aqui, que eu botei nesse quarta 3 em 1 lá, agora eu estou na dúvida, esse foi quarta 3 em 1, gente, isso aqui não foi quarta 3 em 1 não, isso foi garimpo, já estou doido, foi um garimpo de sexta isso aqui, quarta 3 em 1 é outro look que eu vou botar aqui. Então, esse aqui ainda é look de garimpo de sexta. E aí, eu coloquei essa camisa de linho, é lá da Renner, essa aqui que eu estou também, é lá da Renner, cara, e essa camisa lá vestiu muito bem, e aí eu fiz a dobra ali na manga e tal, cara, me amarrei demais aqui nessa camisa de linho, e é, o linho também é uma ótima opção agora para o verão, para você ficar um pouco mais arrumado, de repente um jantar à noite, ou uma festa, um coquetel, uma festa da sua empresa, confraternização, enfim, dá para você ir com uma camisa dessa de linho, que você vai estar arrumado, você vai estar ali, sabe, num estilo bem mais refinado, mas vai ficar um estilo, como que eu vou dizer, mais arejado, e aí você não vai passar calor, porque, né, camisa de botão assim, dependendo do tecido, pô, esquenta para caramba, e a de linho não esquenta, beleza? Ah, e nesse dia eu estava com esse tênis aí, esse tênis é um tênis da Riboc, que eu recebi, que é uma releitura que eles fizeram, de um clássico deles, eu até mostrei lá no Instagram, se vocês quiserem eu posso falar mais desse tênis, mais para frente, beleza? Próxima peça que eu quero separar aqui é, ah, é o, eu acho que eu não falei dele, né, eu falei do que eu usei, que foi o Nike Revolution 4, mas eu também quero mostrar aqui nesse garimpo, o Nike Revolution 5, não gente, eu já falei dele, já falei, tô doido. Agora sim, chegaram os looks do 4ª 3 em 1, eu falei antes, mas enfim, agora que são os looks do 4ª 3 em 1 e mesmo, alguns dele, né, que eu não vou botar todos aqui, senão o vídeo ia ficar gigante demais, então vamos lá, o primeiro look que eu separei aqui do 4ª 3 em 1, é esse aqui, com essa camisa listrada, essa camisa aqui, ela já era com tecido estilo jeans, ela esquenta um pouco mais, não é a melhor opção agora pro verão, mas dependendo, né, se é um dia um pouco mais frio e tal, assim, não frio, né, mas um dia que não esteja tanto calor, dá pra colocar essa camisa de lá, eu me amarri demais na cor dela, na padronagem ali da listra, horizon vertical, então assim, curti muito, e aí eu coloquei com essa calça branca, que é uma calça jogger cargo, jogger por conta do elástico, e cargo por conta do bolso, e cara, dá uma olhada, e esse look aqui é um look interessante aí, pra virada de ano, a galera que curte, né, passar a virada com tons claros, tá aí, esse look aqui é uma boa opção, e aí, uma outra versão que eu fiz com essa camisa listrada, lá no 4ª 3 em 1, foi esse aqui, usando a camisa como sobreposição, e aí eu coloquei por baixo, essa, uma camisa de manga, de manga curta, uma camiseta de manga curta, com a gola V, e aí, eu coloquei essa bermuda destroyed, cara, eu curti demais esse look, ficou um look bem despojado, um look assim, bem verão, de repente você ir no shopping, no cinema, dar uma volta aí, com sua namorada, sair com a galera, enfim, tá, é um look legal, dependendo, eu não vou dizer nem que ele dá pra balada, não dá pra balada, mas ele dá pra barzinho, que balada bermuda, nem sempre é uma boa opção, dependendo da balada que você vai, a bermuda não é a melhor opção, mas enfim, pra barzinho, tá valendo esse look aqui, outro look que eu quero mostrar, que também é lá do 4ª 3 em 1, e vocês curtiram bastante, esse look por lá, que é esse aqui, que eu coloquei, essa calça de alfaiataria, e essa calça, ela não é só com corte de alfaiataria, ela também é com tecido mais fino, de alfaiataria, e aí, eu coloquei essa calça, com essa camisa, essa camisa de botão, que é um dark floral, e aí, galera, botei por dentro da calça, vocês estavam me pedindo um tempo, pra fazer um vídeo nessa pegada, e assim, eu me amarrei demais, a única coisa que essa calça, ela tava muito comprida pra mim, então assim, eu dei a dobra ali, eu tive que dar umas 4, 5 dobras, tava até pesado, então, se eu fosse comprar essa calça lá, eu teria que levar pra fazer bainha, porque, assim, não tem problema nenhum dobrar a barra da calça, fica até maneiro, é um estilo legal, você dobrar a barra da calça, pra ela ficar ali, cropped, mas nesse caso aqui, eu tive que dar 5 dobras, então, aí já é muita dobra, muita dobra, é legal você dar pelo menos umas 2, no máximo umas 3, passou disso, já fica uma dobra muito bruta, e aí, não fica interessante, a outra variação que eu fiz com essa camisa também, lá no quarta 3 em 1, com essa camisa dark floral, foi com uma bermuda de linho, e aí, essa bermuda de linho que eu botei, ela já é um tom mais, é, tipo barbante, sabe, um tom mais fechado, me fugiu o nome desse tom aqui, sei lá, um tom terroso, vamos dizer assim, e aí, cara, ficou legal, bermuda de linho também é uma boa opção agora pro verão, gostei muito desse look, vocês podem ver, né, todos esses looks estão bem a cara do verão, então, pra galera que às vezes fica pedindo dicas de looks aí pro verão e tal, arejados, todos esses aqui, galera, tá dentro, tá valendo, e aí, todas as camisas de botão, seja de manga comprida ou manga curta, é o mesmo esquema que eu falei dos botões aqui, então, dá pra você adaptar, dependendo do ambiente que você tá. Outro look que eu separei aqui, esse aqui, cara, esse aqui, eu acho que é o meu look preferido desse vídeo inteiro aqui, que é, essa bermuda, esse short branco, ele era um short, porque ele era bem acima do joelho, e aí eu coloquei com essa regata, essa regata, no vídeo, gente, não dá pra aparecer, mas ela tinha uns detalhes, tipo, é, não dá pra, tipo uns detalhes em neon, sabe, mas era, só dá pra ver de perto lá, mas ela é muito maneira, gostei muito, e aí, por cima, eu coloquei essa camisa de manga comprida, é, botei ela dobrada, botei ela aberta, como uma terceira peça ali, e aí, galera, a dica pra você, quem usa, gosta de usar a camisa assim, dobrada, e assim, no verão, essas mangas compridas, é interessante usar ela dobrada assim, né, porque usar até aqui, fica muito calor, e não é legal, e aí, o interessante é você dobrar ela, antes de você botar no corpo, porque, depois que você bota no corpo, fica bem chato ali, você conseguir dobrar ela, fica difícil, às vezes, às vezes fica embolado, aí você enche o saco, já sai embolando o negócio todo, então, a dica é, você dobrar, antes de você vestir, se quando ela estiver no cabide, você vai lá, faz as dobras, eu gosto de dobrar três vezes, e aí, você veste ela depois, e outra dica é o seguinte, se você tiver um braço muito grande, pode ser que, assim, geralmente, essas camisas, ela tem dois botões, tem o botão do punho, e tem um botão que é um pouco mais embaixo, então, se você tem um braço, tipo, no meu caso, no meu braço, eu só desabotou o primeiro botão, que é daquela parte mais dura ali, do punho, e aí, eu faço as dobras ali, beleza? Mas, se você tiver um braço, tipo, muito grande, você pode desabotuar, tira, tira o botão, desabotou o botão do punho, e quase um trava-língua, né? E o botão mais de baixo, e aí, você dobra, faz as dobras ali, que não vai ficar agarrando no seu braço, e aí, se você tá dobrando, e tá ficando sambando ali no teu braço, você pode fechar os botões e dobrar, e se ainda assim, ficar sambando ali no teu braço, quer dizer que essa camisa tá com a manga, ela tá muito grande pro seu braço, então, você tem que levar pra ajustar, beleza? E aí, bora pro último look, se você tá assistindo até aqui, você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir, clicar no joinha aqui embaixo, se você é novo aqui no canal, chegou aqui agora, cara, esse canal aqui é viciante, se você curte conteúdo de moda masculina, e cuidar dos masculinos, você vai ficar viciado, você vai querer assistir todos os vídeos, mas não tem problema, você pode assistir, tá tudo aí de graça, e aproveita e se inscreve no canal, que isso me ajuda demais, tem uma galera que assiste os vídeos aqui no canal, e não é inscrito, galera, se inscreve, você não vai pagar nada por isso, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? E aí, o próximo look que eu separei aqui, é um look bem estiloso, bem criativo, é uma ótima opção aí, para virada de ano, enfim, me diz aí, se você curte essa pegada de look aqui, que é com esse short branco, e é com essa camisa de botão, e ela já é uma camisa com fundo claro, e com essas estampas aí, geométricas, bem coloridas, tem amarelo, tem amarelo não, tem vermelho, tem azul, tem verde, tem salmão, então cara, é um look bem colorido, bem diferente, me diz aí nos comentários, o que você acha desse look aí, desse terceiro, desse terceiro não, desse último look, você usaria, não usaria, qual desses looks que eu mostrei aqui nesse vídeo, você usaria, qual você mais curtiu, me conta aí nos comentários, beleza? Então é isso, a gente se vê por aqui, ou lá no Instagram, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri